Estamos de volta e agora a gente vai falar do Sazon. Pode promoção Férias Divertidas Sazon. Neste mês em que a criançada está de férias, Sazon vai deixar tudo mais divertido. Neste mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios no fim do mês. E pra participar é fácil. Basta enviar uma foto do prato preferido do seu filhote com sua criança e uma frase criativa e divertida com as palavras Sazon e Férias. A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta com o produto da Ginomoto. E no fim do mês a gente vai ter uma batalha de mini chefes. Os melhores pratos escolhidos na semana serão degustados aqui no programa. E o melhor prato vai ganhar uma super bike. Ficou assim, hein? Pro primeiro lugar, uma bicicleta aro 20. Pro segundo lugar, um patinete. E pro terceiro lugar, uma super sexta com temperos da Ginomoto. Participe! Sazon, pode misturar, pode repetir. Mistura, repete. O que importa é fazer um prato especial e com a sua cara aí em casa. Então não esquece não. Pega a criançada, vai todo mundo pra cozinha, aproveita que eles estão de férias. Coloca todo mundo na cozinha pra fazer um prato bem gostoso, com muito amor e com tempero e Sazon. A gente fala de comida, tem que falar de esporte também. Porque depois que come tem que queimar essa caloria toda, né? Então você que tá aí do outro lado, fica ligado. Porque tá no ar o quadro Pódio. Olá amigo torcedor, no ar o quadro Pódio falando de esporte. E o programa de hoje a gente vai falar de luta. A promessa da nova geração do esporte, a pequena Casey de apenas nove anos. Ela que tem um desafio grande nos tatames, ela vai disputar no próximo sábado o campeonato mundial de jiu-jitsu. A gente vai conferir agora. A menina de ouro do Alvorada, Casey Júlia, nove anos de idade. Uma das maiores promessas da nova geração da arte suave, o jiu-jitsu. A pequena já disputou seu primeiro mundial no ano passado e voltou para Manaus com a medalha de ouro no peito. Já no próximo sábado, ela vai disputar o campeonato mundial de jiu-jitsu esportivo 2016. O preparo da lutadora já está a todo vapor. Essas duas semanas faltando agora, um treinamento mais puxado, focando só para o campeonato mundial. Ela, ano passado, se deu bem e esse ano, tenho certeza que ela vai trazer mais uma medalha por orgulho da nossa comunidade e da nossa cidade. O pai nos conta que desde os dois anos de idade, a menina mostrou interesse pelo esporte. Bem, aí ela viu a academia e aí ela falava que queria peiada. Então, esse sentido de peiada seria alguma luta, algum envolvendo golpes. Começou e começou vencedora. A Casey já está preparada e promete trazer medalha. Como é que o futebol vai sendo? Vai determinada, focada, independente de ter ganho ou não, se ganhar ou não. Vou ficar feliz porque o importante é competir, mas o mais importante é eu trazer a vitória. Eu estou confiante e sei que quando eu chegar lá eu vou dar o meu melhor. Agora é só torcer e esperar o resultado. Aí, boa sorte então para a Casey. A gente deseja boa sorte para ela. Agora, 11 horas e 32 minutos, recebemos aqui conosco o Ronaldo Jacaré. Seja bem-vindo, Ronaldo. Tudo bem, Jacaré? Tudo bem, tudo bem. Bacana. A gente tem aí três assuntos para conversar com você. Primeiro, sobre o cinturão. Na verdade, quem vai disputar o próximo cinturão da sua categoria é o Dan Henderson. Como é que você vê essa situação, Jacaré? Bem, primeiro, boa tarde a todos aí. Eu não acredito que ele dispute o cinturão, não. Foi uma coisa que foi falada, mas não foi assinada. O público não está gostando desse assunto, né? Inclusive, nas redes sociais está sendo muito criticado. Então, enquanto não assina, eu sou o próximo. E eu conto com a torcida de Manaus aí, a torcida do Brasil, para me apoiar nessa luta. Tá certo. Tivemos agora a passagem da tocha olímpica, né? Você que é lutador de MMA, está credenciado para disputar o cinturão. E aqui em Manaus tivemos a passagem da tocha olímpica. Como foi a emoção de conduzir a tocha, Jacaré? Eu não tenho como explicar, não, né? Foi indescritível. Eu fiquei bastante emocionado. E sempre que eu estou em casa, assim, eu pego e abro a tocha e fico olhando para ela, né? Vou colocá-la num lugar especial na minha casa, porque foi um momento único na minha vida. Então, certeza que vai ficar para a minha história, para a história da minha vida. Tá certo, Jacaré. E o outro assunto é falar do evento, né? Esse é o principal assunto de hoje, o Jacaré Submission Combat. Fala um pouquinho desse evento, que logo mais teremos a coletiva de imprensa, né? Mas adianta um pouquinho do card ou de algumas informações desse evento. Então, vai ser um evento de jiu-jitsu e submission. A intenção nossa é fazer um esporte onde fazer mais eventos para que a galera possa participar, entendeu? E mostrar o talento que nós temos aí, principalmente colocar os amazonenses. Vai ter grandes lutas. O Herbert, que atualmente é um dos melhores do mundo de jiu-jitsu, vai lutar. Rony Storges aí. Então, vai ser um card grandioso. E mais tarde, a gente vai dar todas as informações em relação ao evento, a data e tudo. Tá certo. O evento é de submission, né? Não é o evento de MMA. Ah, então, como é que é um evento de submission? É com a parte de baixo do kimono? Como é que funciona a luta de submission para o nosso telespectador que, de repente, não saiba ainda, né? É, Manaus é a terra do jiu-jitsu, né? É como se fosse um jiu-jitsu sem kimono. Tipo um freestyle, que chama, né? Pode ser de bermuda, alguns lutam de calça colada. Eu, por exemplo, quando eu lutava, lutava de bermuda e uma headguard, que chama, né? Que é uma camisa colada, para não deslizar tanto, né? Aí vai a critério do atleta, né? Alguns lutam só de bermuda também. Tá certo. Serão dez lutas e você aposta aí no card principal, na luta principal, o vencedor? Então, eu acredito que, pô, eu que estou ajudando para fazer o evento, eu quero que seja uma grande luta, né? Então, eu estou torcendo para que seja uma grande luta e que vença o melhor. Todas as lutas foram casadas já, pela equipe que está aqui atrás, né? Já foram casadas as lutas. E fora do Ronis Torres, qual a outra que você apostaria, um outro atleta que você destacaria nesse card? Eu acho que vai ser uma luta bem empolgante a do Herbert, que é um cara que agora foi vice-campeão mundial absoluto, campeão mundial em sua categoria e vai fazer uma revanche, né? Contra o adversário aí que já o venceu. E eu acredito nessa luta, acredito que vai ser um lutão. Tá certo. E o Jacaré no UFC agora? Quais os preparativos? O que você está aguardando, visto que você não vai disputar o cinturão? Como é que está assim a preparação? Não, não, não. Para, para, para. Não fala que eu não vou disputar o cinturão, não. Agora, né? Não vai disputar agora. Não, não, não. Não está assinado. Foi só uma coisa dita pelo Dana White. Porque quem manda, na realidade, é o público. E o público não está gostando. Enquanto não assina, eu que vou lutar pelo cinturão. Então, não gosto nem de comentar que eu não vá lutar pelo cinturão, porque eu não estou pedindo uma coisa. Eu estou, eu estou... Você fez por onde, né? Eu fiz por onde. Eu mereço a disputa, entendeu? E que se não for eu, que seja alguém que merecedor. Porque no evento não é caridade, ali é luta. Você tem que lutar para você se credenciar. E o Dan Henderson não lutou o suficiente para disputar o cinturão. Tá certo. Então, tivemos aqui a presença do Jacaré. Queria muito agradecer e desejar boa sorte lá no seu evento. É o Jacaré. Está aí a imagem, né? Tem a imagem aí do Jacaré Submicha Combat. Tem aí o banner do evento. A gente não tem a data ainda do evento, mas hoje à tarde, a partir de 14h30, a gente vai saber, através da coletiva de imprensa, a data, local e todos os detalhes. Jacaré, muito obrigado pela sua presença. A gente deseja boa sorte para você no evento e, claro, no UFC. Tá certo? Agradecer a todos aí. Obrigado por abrir esse espaço para nós aqui. Eu peço a todos de Manaus e a torcida de vocês. É muito importante para que eu lute pelo cinturão. Vamos lá nas redes sociais do Dana White, encher o saco dele, encher de jacarezinho lá, porque eu vou ser o próximo. Tá certo. Olha, a gente fica por aqui. Voltamos na segunda-feira. Até lá. É isso aí. Mais uma edição do Quadro Pódio. A redação ainda está em polvorosa. Tá todo mundo aqui tietando o jacaré, né? Pessoal que fica a noite toda acordado. Mostra ali, Rui. Mostra ali, mostra ali. Todo mundo tietando o jacaré aqui, minha gente. Até eu fui tietar ao vivo, vou até fazer foto com ele, né? Todo mundo batendo foto aqui. Pessoal do Manaus mais saudável ali no canto. Marcelo Belota ali. Marcelo, meu filho, um grande abraço. Um beijo, peixinho. O coração explode porque você está causando aqui nessa redação com ele e com o Ivan, hein? Beijo. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e liga pra gente. 991-537-959 é o nosso WhatsApp pra você mandar foto, mandar recado. Nossos números também estão ligados com você que tem do outro lado. 3307-3951, 3307-3952. É hora da dica agora, diretor. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Enquanto a gente está tietando aqui o jacaré, eu vou te dando uma dica espetacular. Vem aqui comigo. E você sabe que dica é comigo mesmo. Eu quero falar com você que quando vai lá, depois que toma banho daquele monte de cabelo lá no ralo, né? Então passa a mão assim, com aquele monte de cabelo na mão, seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida. Comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia conversando com uma amiga, ela me indicou em Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Eu estou muito satisfeita com o produto. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo E-Mekup Hair Queda Intensa. E Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa. Em 83% dos casos. A linha E-Mekup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E aí a gente volta agora, depois de tanta dica e depois de tanto esporte, com a sirene ligada, capricha nessa sirene, Ricardinho, que eu vou trazer informações pra você agora sobre uma operação da Polícia Civil que acabou desarticulando uma quadrilha organizada em falsificação de CNH e documento de veículo, né? O documento do carro. Aí é aquela história aí, tua carteira foi comprada ou tua carteira foi tirada? Tem gente que estava comprando a Carteira Nacional de Habilitação, mas a Polícia Civil foi lá, desmantelou essa quadrilha e prendeu pelo menos quatro pessoas. É o segundo caso de falsificação de documento e gente que está envolvida com questões de despachante e principalmente fazendo, enganando as pessoas. É criminoso também quem compra a documentação. Vamos acompanhar aqui a reportagem na tela do programa. Eram seis da manhã quando os policiais foram às ruas. Esse vídeo mostra a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos cumprindo um dos mandados de prisão na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Era a casa de Kleber Harrison Rabelo, de 38 anos, e da mulher dele, Keiliane Campo Chagas, de 30. Eles são os donos desse despachante que fica ao lado do Detran. Segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo que recebia documentos em branco furtados do órgão e em seguida vendiam para clientes e até mesmo para bandidos. Os preços variavam entre R$ 100 e R$ 500. As ações iniciaram há cerca de dois meses, quando um dos despachantes entregou um documento falso a uma pessoa que estava com o carro roubado. Aí nós iniciamos, detectamos outros documentos falsos que eles emitiam e chegamos às três pessoas que foram presas. O funcionário do casal, Isaac Gomes Saado, de 63 anos, também foi preso. Durante a operação Cédula Branca, a polícia descobriu que Railson Cordeiro Silva, de 21 anos, um ex-estagiário do Detran, negociava documentos. Ele foi preso em flagrante na Avenida das Torres. Computadores, impressoras e 200 documentos de licenciamento e outros de transferência foram apreendidos. 100 somente com Railson. Foram mais de 200 apreendidos hoje, cerca de R$ 300,00. Não chega para esquentar aquele carro roubado. Fora aquelas outras pessoas vítimas, que tentam licenciar seu veículo com esses despachantes e acabam sendo vítimas de estelionato, porque eles não recolhem as taxas e acabam ficando com aquele dinheiro das pessoas. Segundo o Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran, esse é um lote que já foi bloqueado. 400 foram furtados do posto do Detran no PAC do São José, em setembro do ano passado. Nós bloqueamos, inclusive, no nosso sistema toda a emissão da numeração desses documentos, porque sabíamos que eram documentos que haviam sido furtados. Nós temos um trabalho muito estreito hoje com a delegacia de furos de veículos, com a Polícia Militar, Secretaria de Segurança. O prédio onde funcionava o despachante de Kleber e Keliani fica em frente ao despachante do presidente do sindicato. Ele disse que Keliani era credenciada, mas todos já respondiam por processos na corrigedoria do sindicato. Ela fez um requerimento, uma solicitação, uma defesa, alguém fez com ela, dentro da lei do nosso sindicato. Foi feito todos os requerimentos, certo? E o sindicato, por motivos que não eram no momento alheio, teve que recuar e deixar ela continuar trabalhando com uma documentação assinada, dizendo que dali pra frente ela não poderia mexer em nada. A categoria reclama da ação dos chamados zangões, pessoas que se dizem despachantes e acabam enganando muitas vítimas. Durante a entrevista, um homem denunciou a ação de um deles e reclamou do sindicato. Houve bate-boca entre ele e o presidente. O sindicato pra mim não existe, tá? Tu me diz como eu te falar. Existe porque tu recebe dinheiro lá dentro. Eu não recebo um sustão lá. Segundo o sindicato dos despachantes, os zangões ficam concentrados por toda a área do DETRAN, mas principalmente nos locais onde há apreensão de carros e motos. A categoria já conta com 40 pessoas que realizam esse trabalho irregular. O DETRAN admite que falta fiscalização e não há o controle dessas pessoas aqui dentro do órgão, mas promete implantar em 30 dias uma delegacia especializada em roubos e furtos de veículos aqui dentro do DETRAN. Por enquanto, é preciso verificar no crachá se o despachante está regularizado. Kleber, Keiliane e Isaac vão responder por estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. Já Heilison, por receptação qualificada. Agora, olha só, gente, a gente viu ali um bate-boca com um usuário, um cliente, reclamando com o presidente do sindicato. A gente precisa colocar alguns pingos no exis. Se você assume a responsabilidade de contratar alguém que não faz parte do sindicato, não é sindicalizado, contrata dessa pessoa um serviço, essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade profissional, a responsabilidade é sua. Aí você não quer culpar o sindicato depois, porque eu acho que foi isso que deu a entender, porque o Danilo vem falando dos zangões, que são aqueles despachantes que não são sindicalizados, e aí aparece em seguida a pessoa reclamando do sindicato. O sindicato está ali para cobrar a eficiência na realização e na execução do serviço no trabalho. É nossa responsabilidade. Ao contratar um despachante, ver se aquele despachante está sindicalizado, porque senão o sindicato não pode ser responsabilizado por nada. O sindicato não pode responder porque não tem a inscrição e não contribui com o sindicato. Eu tenho um despachante, que é o Nelsinho, que a gente sempre chama de Nelsinho, está lá quando vai fazer o serviço, ele manda inclusive para a gente, além de tirar todo o boleto do pagamento que ele entrega para a gente, a gente tem a opção da gente pagar ou entregar para ele pagar. Tem lá a contribuição sindical dele. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Agora, querer bater boca com o presidente do sindicato, dizendo que ele recebe dinheiro e tudo. E outra, ser leviano. Tem uma coisa que a gente sempre digo assim, a gente sempre brinca, porque nesses últimos meses que o Brasil tem vivido aí, com muitas denúncias de corrupção dos políticos, é muito leviano você dizer que todo mundo é corrupto. Você recebe dinheiro, olha aí a discussão. Você recebe dinheiro. Você tem a prova? Você não tem a prova. Você viu ele recebendo dinheiro? Você não tem. Então nós não podemos julgar todos por uns ou por um. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter um mínimo de senso de justiça e não generalizar. Porque minha mãe sempre diz para mim, o bom julgador julga os outros por si. Se você vê no outro um defeito, é porque você tem esse defeito. Porque quem não tem o defeito, não se incomoda com o defeito de ninguém. Não está nem aí, olha. Agora você, quando vê o defeito no outro, você tem que se autoavaliar e verificar o que está errado. Quando você abre a boca para dizer que fulano ou ciclano é corrupto, você tem que ter certeza disso. Senão, você comenta com que a polícia apresentou provas. A gente aqui muitas vezes faz comentários e demonstra aqui, baseado em divulgações e publicações da polícia civil. Todas as divulgações, nós temos esse cuidado. Ivan Nascimento é super criterioso com relação a isso. E sempre só divulga alguma coisa se for autorizado, se for fornecido pela polícia civil. Porque a gente precisa ter essa responsabilidade. Agora você chegar no meio de uma confusão e dizer, você recebe dinheiro? Você viu? Você tem prova? Você não tem. Então é preciso que nós, cidadãos, tenhamos esse cuidado. Tenhamos esse cuidado. E outra coisa também, viu? Que fazer documento, o cara chega contigo, Ah, esse documento aqui, todas as taxas, IPVA, o seguro, não sei o que, isso e aquilo, custa aí, vai sair para ti 900 reais, mas eu faço para ti por 600. Desconfie. Na hora que você sofrer um acidente e você precisar demandar o seguro DPVAT lá do Detran, você vai, ó, babau. Se você não está pagando todas as taxas do Detran, o despachante na hora H vai, olha, se pirulitar. E os 600 reais que você pagou, vai para o Belelé, porque foi para o bolso do despachante e não foi para o Detran. E aí você, na hora de um acidente, que vai lá recorrer ao seu seguro DPVAT, não tem direito ao seguro. E aí, acabou? Como é que fica? Não dá para fazer gambiarra nessa vida. Gambiarra nessa vida, quem fez a gambiarra? E se achou esperto, vai perder. Vai perder dinheiro, vai perder sua saúde com o estresse e ainda corre o risco de ser preso no final das contas. Isso é gambiarra. Jeitinho brasileiro não é isso. Jeitinho brasileiro não é dar volta na lei, enganar todo mundo e enganar um órgão. Jeitinho brasileiro não é ser esperto porque você está enganando alguém. O jeitinho brasileiro é alegre, é feliz, na honestidade e na regularidade. O jeitinho brasileiro é você ver o problema e sorrir diante daquele problema porque você sabe que aquele problema vai passar. Esse é o jeitinho brasileiro. O resto é ilegalidade. É ilegalidade. Eu não estou falando aqui, óbvio, dos despachantes, porque no início da conversa eu disse aqui para você que a gente não pode julgar todo mundo. Nelson é um despachante show de bola, que é o que cuida dos nossos problemas lá de casa, meu e do Robson. Confio plenamente nele, mas óbvio que eu não posso confiar nesses quatro que foram presos aqui. Não posso confiar no de ontem, que nós mostramos para você aí, um senhor de 63 anos, despachante, que deu um tovo de 19 mil reais em pelo menos 25 clientes. Vou dizer que ele é honesto? Como é que eu vou dizer isso? É o jeitinho dele. É o que ele acha que é esperteza. Está preso. Aliás, não está preso porque vai responder em liberdade, mas está respondendo processo criminal. Eu não queria um processo criminal aqui nas minhas postas. É por isso que a gente anda ali na linha. Se o trem quiser pegar, pega, mas eu continuo andando na linha. Porque a gente precisa ser correto. Então a gente está trazendo aí essas informações para você ter cuidado. Quando contratar um serviço, veja se a pessoa que você está contratando tem o número do sindicato. Pegue informações com outras pessoas que usaram o serviço daquele despachante para dizer, não, deu tudo certo, meu documento está ok, está tudo certinho. Não vá querer dar uma. Desperte e economizar, porque o barato sai caro no final. Com essas imagens, a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Sai daí, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto